Fala minha rapaziada, seja bem-vinda mais no canal Riva Retrifica Hoje rapaziada, estamos desenvolvendo mais um produto Na nossa marca Rivax Prime Uma das marcas mais procuradas aqui na Paraíba E quem sabe um dia do Nordeste Rapaziada, nós estamos desenvolvendo aqui Estou desenvolvendo poroas de competição de alumínio Para todos vocês que pretendem ter uma coroazinha leve de alumínio E com a quantidade de dentes que vocês desejam Vamos deixar de enrolação né rapaziada, vamos para o que interessa Galera, essa coroa aqui, estou fazendo ela com 30 dentes, certo? Estou já finalizando aqui Depois vai ter a questão de acabamento né rapaziada Aí, coroa confeccionada em alumínio, certo? E ainda vai ter que acabamento, furação dos prisioneiros E galera, isso aqui nós estamos pretendendo Colocar para venda Claro que a gente vai fazer testes né Vai desenvolver o produto, vai fazer testes E tudo dando certo, a gente vai estar colocando aí Para que vocês tenham um produto de alta qualidade Em alumínio, em questão de peso Bem mais leve do que uma coroa convencional E também vai ter a vantagem Que vocês vão ter várias opções né Acredito eu que de 28 para cima A gente vai estar conseguindo fazer Abaixo de 28 Acredito que a gente não vai fazer né Mas Tudo isso é Estudo ainda rapaziada A gente está desenvolvendo E dando certo A gente vai estar aí Divulgando para vocês As vendas dessas coroas Beleza? Vou tentar posicionar vocês aqui Em uma posição Para a gente gravar o restante aqui do processo Beleza? Então vamos lá meu povo Tentar gravar aqui um pouquinho do processo para vocês Tentar gravar aqui um pouquinho do processo Um pouquinho do processo para vocês Bom, rapaziada, já faz um bom tempo que eu venho sonhando com esse produto. Um produto que é desejado por muitas pessoas e o acesso para várias pessoas é complicado. Principalmente a gente do Nordeste, esses produtos de confecção é complicado a gente adquirir, né? Como eu falei, rapaziada, faz um bom tempo que eu venho sonhando com isso. E a marca Rivax, a gente já estamos com mais de, acredito que mais de 800 itens. E está chegando muita novidade aí. Logo, logo a gente vai estar divulgando para vocês o que a gente vai ter. E aí 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 Bom, rapaziada. E aí A parte dos dentes finalizados, né? E aí E agora a gente vai tirar todas as rebarbas. Fazer a furação dos prisioneiros. E aí E aí E agora nós vou fazer o torninhamento da largura que ainda está, eu deixei, eu deixei mais grosso do que o que é pra ser né então como eu estava falando pra vocês galera isso aqui é uma coisa que eu venho sonhando há bastante tempo e hoje chegou o dia da gente fazer começar a fazer os primeiros protótipos né uma coroa original ela tem 7.2 7 milímetros 7 milímetros então eu tenho que tirar bastante material ali ainda para poder finalizar mas é isso né rapaziada é desenvolvendo desenvolvendo produtos para que vocês tenham tenham acesso a coisas boas né porque não é só desenvolver um produto de qualquer jeito sem ter uma qualidade né rapaziada tem que ter todo mundo sabe que as coroas de alumínio ela tem uma durabilidade boa né e questão do peso também né para quem quer uma moto de competição quanto menos peso tiver melhor ainda né vamos dar acabamento aqui deixar já na medida meu povo e a galera deixar já na medida né hoje é um pouquinho de carga um pouquinho de torno um pouquinho de fresa então vamos lá e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos medir, né, galera? Só combinar assim e fazer a medição. Eu quero 7 milímetros. Já está com 7. Olha só, tá vendo? Quase que eu perco. Faltou nada que eu perdi. Faltou nada que eu perdi. Você está doido. Isso é a coisa mais linda. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso é a coisa mais linda do mundo, minha rapaziada. Olha, ó. A gente já fica bastante rebarbazinha. A gente tira depois. Aqui, galera, ó. Essa aqui é uma 30 e... 36, se eu não me engano. É, 36. Essa aqui é uma 36. Essa daqui é uma 35. Não, essa aqui é uma 38. Deixa eu ver se é, galera. Para não estar falando besteira. Essa daqui... Onde é que está marcando? 38, 38, 35 e 30. Olha, minha rapaziada. 30. 30 dentinhos. 30 dentinhos. Coisa mais linda do mundo, viu? Agora é só fazer a furação. Se quiser tirar peso ainda, dá para tirar. Dá para tirar bastante peso ainda. Dá para fazer um cortezinho desse, mas... Eu prefiro não fazer. Porque a diferença de peso é enorme. Galera, a diferença é enorme. Infelizmente, eu não tenho a balança aqui. Mas agora aqui é só furar. Fazer a furação dos prisioneiros. Somente. E acabamento aqui no dente. Que tem bastante limalha ainda. Mais filé, galera. Comenta aí o que vocês acham. Gostei do resultado. Coroazinha de alumínio. Só o filé. Só o filé, minha rapaziada. Agora vamos fazer o teste, né? Vamos ver se tem alguma corrente por aqui. Uma corrente que dê para a gente fazer um teste. Que eu não testei, né? Tem uma corrente velha aqui. Vixe, Mário. Essa está dura igual um cacete. Vamos ver se nós achamos uma corrente melhorzinha aqui para a gente testar. Essa daqui eu acho que dá. Só dá. Só dá, minha rapaziada. Eu vou mostrar para vocês. Se deu errado, vocês vão ver. E se deu certo, vocês vão ver também. Deixa eu colocar vocês aqui em uma posição. Ver se dá. Ó, rapaziada. Tem bastante rebarbazinha ainda. Mas vamos ver, galera. Primeira mão, viu? Se deu errado, vocês vão ver. Ó. Você está doido. Você é a coisa mais linda do mundo, ó. Uma corrente velha. Cheia de ferrugem. Encaixou perfeitamente os dentes, ó. Rapaz. Eu não sei não, velho. Mas tem hora que eu fico pensando. Será que eu sou desse planeta? Será que eu sou desse mundo? Eu acho que não, velho. Tu é doido. Você está doido. Caramba, velho. Mais um produto RIVAX. Você está doido. Trinta dentes. Agora vamos fazer a furação. Meu amigo. Furação, ó. Ó. Coisa mais linda desse mundo. Minha rapaziada. Quem gostou, comenta aí, galera. O que vocês acham? Ó. Vamos ter vinte e oito. Trinta. Trinta e dois. Trinta e quatro. E trinta e cinco. Certo? Aliás, trinta e cinco não. Trinta e quatro. É vinte e oito. Trinta. Trinta e dois. E trinta e quatro. Essas são as coroas que a gente vai ter. Logo, logo a gente vai estar divulgando aí. Os valores e questão de quantidade, né? Quantidade. Porque não dá pra mim estar fabricando muita coisa. Por enquanto, né? A gente está começando agora. A gente só pode fabricar de pouquinho. Mas logo, logo a gente vai estar divulgando aí pra vocês. Rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, comenta. Quem não gostou, comenta aí também. A Mari Suado. Tem uns caras que não gostam de nada, velho. Está no meu canal, mas não gostam de nada do que eu faço. Mas sempre está aí. E é por causa de vocês que a gente faz as coisas. Valeu? Abraço. Cheiro noivo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fui.